Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus eu já continuei aqui a construção né para dar finalidade aqui para coisa que vamos ver se a gente consegue finalizar essa plantação aqui nesse episódio é bem capaz que ele já a parte mais complexa assim digamos já foi né eu podia fazer um é um lugar aqui para criar uma caixa de gelo e esse canto aqui vai morrer né esse cantinho aqui vai morrer eu trocaria aqui por alguns blocos adiabáticos tipo aqui assim e utilizaria essa área aqui e até um pouquinho mais aí eu colocaria a turbina mais ou menos aqui ó e vamos ver aqui quero ver se eu consigo mexer no foguete nesse episódio aqui é na verdade se eu pôr a turbina aqui sobra pouco espaço essa porcaria tá bem aqui né mano seria perfeito a turbina aqui no cantinho quietinho bom eu posso pôr ela aqui né põe ela aqui ó e assim e aí incorpora esse cara aqui na minha sala de vapor eu tenho que fazer uma salinha de vapor pequena aqui né fecharia aqui assim ó e aqui eu resfriaria o enxofre e ele já entraria geladinho já para cá para baixo já nas é vamos nesse caminho aí vamos nesse caminho vai chegar mais rápido ali deixa eu abrir aqui fazer uma escada aqui aí eu isolaria aqui certo e esse cara fica dentro aí da sala de vapor e aí aqui vai um resfriador aquático pode ficar aqui não tem problema eu pingo a água em volta em cima dele de volta vou me construir enquanto eu vou sensor térmico de cano cano aqui aqui e só então a saída já vai direto para a turbina a turbina vai ser a primeira a ser resfriada aí ela sendo resfriada a água já desce por aqui vem para cá e vai fazer um resfriamento aqui ó esse petróleo pode chegar ali pode não tem problema vai me atrapalhar depois né na verdade então não é muito bom que ele chegue lá não vou até fazer um uma travinha aqui para ele não passar isso garoto muito bom pode escavar aqui escava aqui entra aqui e isola aqui em cima dá até para botar essa turbina mais centralizada aqui para ficar legal aqui ó pode esquecer da ponte Marcelo você sempre esquece da ponte pronto aí aqui o cano radiador pode ser de qualquer coisa vai passar aqui na área da turbina e aí ele vai descer aqui né esse cano aqui acabou ficando errado pode tirar tudo aqui acabei de usar os duplicantes estão com a peste hein o bagulho está louco aqui os bichão estão tão bruto isso aqui sai fora aí aqui é o seguinte o cano que vai descer aqui vai pingar em cima do resfriador aquático a água de volta né que aí o grande macete de deletar a temperatura com a turbina certo e essa turbina ela pode estar conectada nesse fio aqui sim pode sem problema nenhum e ficou preso ficou preso lá em cima ele consegue sair por aqui será consegue né ou ele não escava isso aí tá ele não escava então quebra aqui que você sai daí pronto aqui é só secar vamos transformar o ambiente né isso aqui estava tudo zoado aqui um episódio e meio atrás estava tudo detonado e agora aí aqui para ter uma boa distribuição de temperatura vamos utilizar aqui um dois três quatro cinco vai cinco blocos dois três quatro cinco e para resfriar cinco também né energia pode pegar aqui assim ó tá dormente o vulcão de cobre? não tá ocioso só tá mais uma paredinha aqui aqui fecha aqui conecta aqui conecta aqui aqui aproveitar essa água poluída aqui só que para eu tirar só ela daqui talvez se eu fizer isso aqui ó dois bloquinhos aqui depois eu tiro esses dois e aí eu consigo pegar só essa água poluída aqui é isso mesmo vai dar bom aí aqui o que que eu preciso? vamos lá é esse cara não vai mais passar por aqui ele vai vir por aqui peraí eu precisaria de um caminho menor o menor caminho seria aqui ó a temperatura aqui dentro ele já não já não vai ter mais tá vendo? tá 160 graus aqui ó a temperatura tem que me aproveitar dessa temperatura então acho que o melhor caminho é aqui ó ele ainda aproveita da temperatura vindo pra cá aqui os duplicantes conseguem chegar pra construir e aí aqui ele passa a ser adiabático agora com rocha ígnea e ele vem pra cá ó vai pingar aqui ó daria até pra dar uma espalhada também mas acho que não vai precisar não mais um bloco de alumínio aqui né alta condutividade nossa o tanto de chumbo aqui devia ter pego né dá pra pegar ainda se eu abrir aqui ó consigo pegar todo esse chumbo tô precisando tira aqui onde é que tá o Thiago hein tá chegando? nossa quebrou tudo já dentro da cápsula 72 graus onde é que ele tá? tá chegando é aqui vai pingar aqui talvez dividir isso aqui pra pingar em 3 pontos diferentes não seja uma má ideia viu que eu separo melhor essa temperatura tipo aqui assim ó 1, 2, 3 e aí uma válvula pra cada um a outra ficaria aqui né só que agora eu não posso fazer ela nossa já limparam ali em cima já uma quantidade boa aqui também de diamante mas no momento eu não tô precisando bom eu posso aumentar mais um pra cá né e fazer as válvulas aqui ó assim e plug aqui plug aqui plug aqui só que faltou espaço vacilei ah droga eu preciso de um autocoletor aqui pô bom acho que eu posso diminuir um de altura aqui aqui assim ó ele consegue pegar tudo aqui dentro assim esse cano aqui radiador de alumínio passa por aqui assim aqui e aqui opa aqui não e aqui retorna pra cá lembrando não preciso resfriar muito isso aqui tá o enxofre é 50 graus já é o suficiente não pode ficar muito frio também tá então aqui é vai 15 graus vai em cima de 15 graus pode ligar o bichão essa escada aqui sai fora tem muito oxigênio aqui dentro agora eu não sei se eu deixo aqui dentro no vácuo não acho melhor né é que já tá aqui aproveita já esse fio plug aqui pega uma garrafinha de petróleo move pra cá a garrafinha já ficou aqui já pode esvaziar isso aqui e aí eu tiro deixo isso aqui no vácuo acho que é melhor acho que é melhor a parte da turbina é tá bom já aqui não preciso deixar muita coisa aqui não vou dar uma limpada aqui dentro aqui ó dá até pra botar umas duas decoraçãozinhas só pra falar que coloquei não vai conseguir construir né então cancela se dane limpar aqui e certo? isso aqui eu não tenho onde jogar só pra tirar dali e aqui ele vai resfriar tranquilamente tem uma pressão boa ali de oxigênio tira essa escada aqui esses dois blocos aqui só pra finalizar aí aqui é o seguinte ó esse cara aqui vem aqui na verdade aqui o alto coletor alcança ele tranquilamente e aí o trilho dele é melhor que seja e agora peraí peraí o minério de alumínio ele não é tão condutivo assim ele tem 20.5 de condutividade o minério é o trilho o volframito peraí o volframito e aço o volframito ele tem 15 esquece e o aço tem 54 de aço vai descer aqui passar por aqui e vai sair aqui pronto pra ser utilizado dá até pra tirar esse bloco daqui mas deixa ali que ele acumula mais temperatura né eu poderia até despejar esse petróleo todo aqui dentro que não é uma má ideia tá ele vai ajudar a segurar uma temperatura boa aqui aí eu vou fazer isso pra esse petróleo não ficar aqui jogar ele aqui eu vou dar um destino pra ele e aí tira todas essas coisas daqui tira tudo tira tudo seca e tira tudo isso aqui também e aí aqui eu mando o petróleo bruto pra cá essa área aqui eu já posso ir isolando e aí pra eles alcançarem aqui deixa só ficar no vácuo aqui primeiro deixa eu uma bomba de gás aqui duas na verdade né uma aqui e uma aqui apesar que isso aqui vai travar tudo né o certo era a bomba era aqui peraí deixa eu primeiro tirar o líquido daqui petróleo bruto vai me ajudar a manter aí uma uma temperatura e aqui eu ainda uso uma placa pra transferir essa temperatura que é assim alta condutividade petróleo bruto tá dando umas falhadas na energia é por causa da energia da base? não não é é por causa do transformador não é isso? esse fio que vai pra lá tem muita coisa ligada nele mas muita muita coisa se eu entrar por aqui assim dá pra abrir aqui e aqui eu libero mais uma linha de energia aqui é só eu tirar esse cara e esse cara e aí como é que vai ficar a entrega desse enxofre Marcelo? ah não copiou a ponte nesse aqui ficou sacaneado aqui e aqui caramba, é linha reta mesmo e aí aqui é trilho normal até aqui e esse aqui desce até aqui esse aqui desce até aqui peraí que faltou uma pingolinha aqui 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 e aqui e aqui é a mesma coisa pronto tá feito aí aqui só fica faltando só a retirada do do material tem que ficar de olho aqui que o petróleo ele é meio chatinho, né? ah, entrou uma água aqui que eu não queria ah, é 100 quilos só dá pra secar a água salgada ela tem ela vai até menos 7 pode ser água salgada também a gente não vai trabalhar em temperatura muito baixa já falei já não precisa não precisa de tudo isso aqui pode secar no normal que é só pra levar essa água até lá de arenito mesmo encaixa aqui assim e aí a água já começa a girar é só que antes de ligar isso deixa eu só dar um clears aqui tem energia? não tem mas vai ter pronto, agora tem vou puxar uma linha só pra esse cara aqui olha lá todo aquele petróleo que tinha ficado aqui poxa, eu desconstruí aqui que isso? tô maluco se eu tinha apertado pra cancelar eu coloquei pra desconstruir isso aqui é petróleo normal isso aqui não é petróleo bruto move pra cá essa tranqueira não sei como é que fez aquele petróleo ali aí, pronto aqui já era só isolar peguei firme aqui nesse episódio nesse treco aqui já pra tirar do caminho está 77 graus a água aqui já vamos cancelar não, ainda não peraí antes de liberar aqui vamos calma aí acabou né desmonta aqui pode desmontar essa escada também fecha aqui só pra eu conseguir garantir que a água vai ficar aqui dentro mas eu preciso ainda limpar aqui tem que deixar no vácuo aqui dentro bomba aqui certo dá pra pôr duas bombas aqui pra ser mais rápido duas aqui duas aqui ficou marcado pra secar pode conectar tudo isso aqui pronto duas saídas de alta pressão e dutos normais um pra esse e um pra esse conectei sem querer os dois aqui pronto sobrou um espacinho aqui embaixo aqui mas essa parte que vai estar isolada tá depois no final só fechar aqui aqui eu tenho que passar o caneco do Mauro aqui ó passar o caneco do Mauro o problema de passar o caneco do Mauro é que pode mudar pra pra aço aqui né certo e aí o problema é que agora esse fio aqui ele não tá aguentando a carga porque ele tem muita coisa nele ó ele tem essa bomba aqui aquilo ali também tem bom aptidão máxima tá funcionando né não parou desde a hora que eu liguei tá funcionando não parou nenhuma vez e aí pra ele funcionar aqui eu vou fazer o seguinte fazer aqui só de maneira emergencial aqui fazer assim e aí conecta aqui já vou trazer água pra cá que se não esse vai quebrar a bomba pode bombear já quebrou só porque eu falei e aí esse cara aqui não pode ligar né colocar pronto deixar a água já girando aí alguém consertar essa bagaça aqui ficando bloqueado ah que ótimo claro né muito bom tô com medo de passar o caneco do Mauro aqui eu acho que o Thiago já voltou né já voltou tá pousado aqui ó é vamos construir de volta o módulo de controle pros duplicantes parar de usar aqui dentro e eu preciso resfriar agora esse foguete aqui inclusive já tava até indo embora a água né vamos dar um destino pra essa água quente pronto volta lá termina esse negócio aí Marcelo o que que vai cair aqui dentro enxofre limba ficou marcado enxofre ficou né eita ah tá é porque eu tirei o cano aqui ó não tem problema o que que tá na sub 10 aqui ah tá água que eu marquei lá né e o conserto dessa bomba de líquido aqui que tão me ignorando categoricamente ficou alguma coisa ainda aqui que tá me atrapalhando não né acho que não aqui eu posso pôr mais um bloquinho desse e já jogar uma água aqui no pé desse cara água não né placa de condição térmica aqui de gelo cadê meu gelo eu usei o gelo todo caramba eu tinha 20 toneladas de gelo agora eu tenho 0 e a cápsula ficou a quantos graus lá eu tive que abrir aqui tá bem lembrado eu abri aqui pra ficar no vácuo de novo porque deu ruim né deu ruimzão aqui mas agora pelo menos já baixei a temperatura dela porque depois vou ter que trazer mais duplicantes será que chega algum agora vamos ver aqui na base como é que tá a situação temos 24 de 27 mas só aqui nas cápsulas ainda tem espaço pra mais um vou voltar lá boa Lucas obrigado hein boa até que enfim pronto tem que jogar uma água aqui de qualquer maneira ó já tá no vácuo limpeza faltou construir esse cano aqui agora que eu me toquei vou desmontar tudo aqui pra desmontar os bichos são os leões aqui eles alcançam bom se não alcançar agora alcança olha esse cano aqui e antes deles terminarem deixa eu dar um clears aqui isso aqui já tem que tá gelado quando começar e aí cada um desses caras aqui ele vai deixar passar 3.333 pra separar certinho três um pra você um pra você e um pra você você consegue construir aqui consegue pô pronto isola passar o caneco do Mauro aqui só pra ver o que que dá trocou pra cobre 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 não trocou pra aço sabia ei 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 deixa eu ver como é que ficou aqui tá vamos deixar cair uma água normal aqui pra ligar esse cara o problema é que pode acabar criando bom só se vive uma vez né é que vai fazer terra aqui ou vai fazer sal certeza que vai fazer então vamos fazer o seguinte vamos pelo pelo safe esse é o safe tá até uma bombinha manual aqui né já pega a água aqui mesmo pronto líquido água sub 10 é que mano sempre não tem jeito por mais que você tente correr vai fazer uma porcaria de uma pedra de sal ou de terra em cima do resfriador aquático ou em cima do do sensor é impressionante cancela isso aqui tudo e troca esse teletransportador logo Marcelo pronto tá jogando 231 gramas tá de sacanagem né eu ativei o alto engarrafa ativei eles estão pegando as garrafinhas que estão espalhadas certo o que esse cara aqui pega tudo que é comestível pronto esse troço funcionado esse episódio aqui agora sim jogou uma garrafa de gente aí eu parei a construção do foguete pra fazer isso aqui certo e essa bomba que tá aqui ela vai levar já água pra base já com esse cano aqui já vou aproveitar esse cano aqui assim que eu fizer a plantação deixa eu já plantar inclusive eu acho que eu não vou ter semente porque eu tava dando todas as sementes pros esqueci desse detalhezinho as sementes estão tudo indo pros pacus aqui e aqui vamos ver se dá pra plantar pelo menos algum aí pronto agora puxa aqui puxa aqui essa aqui eu não vou plantar ainda senão vai dar problema e aí conforme eu for tirando de lá vão ficando aqui já quanto de água temos aqui já 114 é pouco deixa eu jogar mais um pouco eu fiz o cano aqui né ah fiz tem uma bolinha aqui errada aqui que é água poluída ele não tá deixando entrar mas eu acho que não vai ter problema não olha eu acredito que tá bom pronto aí deixa até essa garrafinha aí né não tem problema não só isola aqui é liga acima de 15 graus já ligou aqui a energia opa peraí Marcelo aqui faltou você dar um clears aqui aí puxei ali só pra isso agora tem que esperar gelar isso aqui depois que tiver na temperatura que eu quero aí eu libero pra começar a pingar aqui o então o meu medo aqui é o seguinte como bom vamos ver né vamos ver esperar pra ver não vou falar qual que é o meu medo não vocês vão ficar aí curiosos ah é verdade eu tenho que ajustar a temperatura daqui né que ficou alta e aí eu não posso usar esse mesmo resfriador aqui tinha esquecido que a temperatura aqui já tava bem alta oita pra fazer isso mais rápido tem que tirar essa água daqui tá então não vai dar pra funcionar nesse episódio faltou um resfriador é que assim conforme o o enxofre começasse a chegar aqui frio ele vai começar a regular a temperatura aqui dentro mas já precisaria tá pelo menos abaixo de 50 graus pra não voltar a subir então eu vou usar o cano desse resfriador não meu filho não é pra usar ainda desconecta aqui ai droga temperatura daqui eu vou ter que usar o resfriador aquático acabou de fazer o vapor lá é que eu não quero parar de fazer lagar fruta aqui né porque mas eu acho que vai ser o jeito tá desbombear essa água vamos lá vamos fazer isso aqui já vai chega tem que ter colhões corta aqui pronto vai embora vai embora vai embora aí essa água aqui ela vai ter que entrar aqui só que ela vai vir quente e ela vai trocar temperatura aqui eu acho que não vai ter problema eu vou arriscar mas eu acho que não vai ter problema não deixa só terminar o enxofre aqui de passar contratempos contratempos chegou mais um duplicante vamos aproveitar e já ver o que é não aceito nenhum de vocês passou aqui o enxofre todo passou e aí ele vai descer aqui agora vamos clear aqui certo e agora esse cara aqui vai trazer essa água pra cá vou ter que trocar essa bomba aqui pra de aço ou de amalguma de ouro já vou bombear essa água inteira e mandar pra onde ela tem que ir lá pra base isso aqui ia ter que acontecer uma hora eu tenho que mexer nisso aqui enquanto essa bomba vai retirando aqui eu já vou resfriando essa área aqui dá pra puxar esse cano vai ter que ser de chumbo aqui aqui e volta até aqui né e aí eu vou trocar isso aqui não vou deixar dessa maneira mesmo e eu vou retornar com o outro cano que ele vai encaixar aqui de volta esse cano eu não quero que troca nem esse resfriador aquático parou porque a água já tá fria já tá frio já aqui 15 graus eu já dou pelo menos início nessa parte aqui o que é isso aqui que voltou salmoura ele tá voltando porque é dessa ponte aqui vamos remover essa ponte daqui pronto e aí a gente espeta ela aqui agora e esse cano aqui não tá fazendo diferença nenhuma tá certo esse cano que eu pluguei aqui ele passa no meu sistema de filtragem né sim passa e tá entrando cloro aqui ainda por algum lugar peraí não é aqui não é aqui tem cloro preso aqui mas não tá entrando aqui tá travado putz aqui ó caramba mano tá subindo o cloro tá vindo daqui ó que doideira pronto isola aqui esquece essa estação porque eu tenho outras pra produzir o chip né aquela ali é só pra dar o bônus deu certo aqui deu só plugar aqui e plugar aqui e cortar aqui aí ó já vai trocar a temperatura vamos fazer um teste pra ver quanto de temperatura que vai subir aqui faltou uma ponte aqui né pra aumentar a quantidade de água aqui peraí vamos só fazer aqui rapidão pra encher esse cano aqui depois vou ter que tirar ele né o excesso mas já deve ter dado uma baixada boa aqui na temperatura 58 tava 70 e pouco isso mostrou aí deixa eu ver se tá indo certo aqui a água desceu passou aqui dentro trocou temperatura volta pro sistema essa água poluí ah tá tá certo não tá perfeito é isso mesmo meu sistema tá entrando no sistema de filtragem muito bom só que aqui agora é o seguinte né pra essa água parar de voltar de lá tem que dar um clears aqui pronto só pra encher aqui novamente a tubulação e o resfriador fazer o serviço dele pra começar a baixar essa temperatura assim que encher esse cano aqui aí eu pulo aqui de volta e aí eu uso esse mesmo resfriador pra baixar a temperatura aqui depois o restante é vamos lá vamos ver quanto de temperatura esse cara é que voltou aqui pra 38 graus vamos ver quanto vai subir vai vamos lá já tem uma boa quantidade de temperatura armazenada aqui como é que agora começou a trocar com com água que tava no cano quente já de 70 graus que entrou aqui deixa ela dar uma baixada primeiro agora eu plugo aqui e desconecto aqui pronto volta lá pra base aqui vai limpando já e indo embora vai demorar um pouquinho aqui pra baixar essa temperatura mas eu quero ver quanto é que vai subir tá 40 graus aqui o bloco de metal vamos ver pode começar a puxar pra cá vamos ver como é que ele vai se comportar o enxofre cai aqui já vai pro sistema não pode fazer bloco aqui né eles não podem vir aqui também os duplicantes tirar o enxofre botar uma porta aqui que eles tão vindo retirar manualmente temperatura 45 quero que alguém construa essa porta aqui o enxofre tá chegando aqui a 73 graus mas vai baixar essa temperatura aqui eu tô trocando muita temperatura aqui o resfriador aquático não tem como ele dar jeito da conta mesmo mas aqui já tá na temperatura que a laga fruta cresce já 40 graus essa bomba aqui vai fazer o serviço inclusive posso até tirar essa parte aqui porque não importa mais misturar ou não a água aqui deixa ir embora tá tudo quente aqui em volta até isolar até aqui aqui não tem troca porque tá no vácuo parou de vir pra cá 50 graus chegou aqui tá beleza já deu pra ter uma ideia agora vamos esperar baixar a temperatura e vamos ver o resultado fiz errado não é aqui o clears tem que ser aqui certo? porque aí o que que tá acontecendo? tá vendo aqui ele tá trocando temperatura e aí vai chegar um momento que vai estar tudo cheio de enxofre aqui certo? e esse enxofre que tá parado aqui nos trilhos vai estar esperando pra ir embora eu fiz esse cara de aço eu fiz ele de cobre ele vai chegar até 120 graus não né não vai ter como impossível ele chegar até essa temperatura e não para de chegar a semente aqui como é que tá a filtragem muito bom vocês perceberam que já já essa área aqui tá limpinha né só uma questão de tempo só já tá bombeando toda essa muita água e o excedente dessa água aqui ela vai pro meu armazenamento aqui o armazenamento infinito deixa eu ligar essas bombas de volta que entrou o cloro aqui eu nem vi sabe o que eu deveria ter feito na verdade eu deveria ter colocado esse cara aqui dentro do petróleo deveria não acho que eu devo acho que eu vou passar ele pra cá porque aí ele já vai trocando temperatura e resfriando o enxofre que tá lá dentro a 84 graus mas eu acho que de 20 em 20 quilos aqui dá bom lembrando que cada planta dessa aqui consome 10 por ciclo ela consome ou seja é um ciclo inteiro pra gastar um bloco dois blocos um bloco desse aqui dá dois ciclos por planta aqui ó cada bloco desse aqui de 20 quilos dá dois ciclos por planta então é realmente vai vai estabilizar tá tranquilo olha aí como é que já tá isolei a maior parte aqui da temperatura externa né agora é só realmente a água mesmo e ainda não tá nem perto da eficiência máxima da turbina vapor aqui sei lá não sei nem se chega a 200 graus o vapor aqui lembrando que a própria turbina tá gerando energia pro resfriador aquático aqui tá nesse sistema aqui ó ela tá gerando energia pra ele nessa brincadeira aqui ó como já dá pra ver já a temperatura espalhando ó pra acelerar esse processo eu poderia até colocar aqui é 15 graus 14 posso pôr 10 graus aqui né se eu pôr 10 diminui 14 vai até menos 4 a água salgada vai até menos 7 pôr 10 é o problema que esse enxofre aqui tá trocando temperatura né com a área externa aqui mas tende a abaixar toda a temperatura aqui o resfriador aquático ele é muito poderoso ele resolve qualquer parada ó eu tô só com as sementes que tão saindo de lá tá as sementes que tão sendo plantadas aqui são só as que tão saindo de lá já já eu posso secar essa área e expandir ainda tem líquido demais aqui ó já dá pra secar aqui ó secar aqui já eu já dou aquela expandida bonita essa porta aqui é aberta já vamos trazer já dá pra botar pra funcionar já pô abre aqui seca tudo certo eu só preciso tirar essa água daqui né tentar acelerar esse processo o Thiago já voltou o Thiago já voltou faz tempo eu tirei ele da rotina errada não ele ainda tá na rotina maluca dele pronto e aí bloqueia aqui ó aí volta lá e aí qual que vai ser a configuração aqui a mesma daqui ó começar a tirar já as lagalartas de lá peraí essa aqui eu vou deixar sem nada vou trazer já todas pra cá já não depois eu trago é que não vai começar a nascer aqui deixa eu já trazer algumas tem sobrando tem sobrando mas pegar aqui já subir 10 aqui no laçamento eu poderia colocar pra mandar automático pra lá né é verdade vamos usar o o outro comando é mais lento né é mais lento assim vou empalaçar em sub 10 já trouxe já e a gente já põe elas aqui pra trabalhar e aí aqui eu já começo já a liberar as sementes certo e onde é que vai parar todo esse material aí Marcelo será que eu tenho o suficiente que aqui é o retorno isso aqui vai subir assim assim dá pra encaixar aqui em algum lugar seria é longe escavar 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 até aqui e daqui vai com o voo pra mim não tem o que fazer não esse aqui vira comida e aí pode ser é aqui né é pronto tá automatizado 100% só aumentar essa prioridade aqui pra assim esses de baixo ficaram sem configuração o episódio ficou longo copia e cola e aí eu já trago essa plantação pra cá também caramba baixou bastante a temperatura aqui tem que tomar até cuidado vai ficar frio demais certo e aqui o que que eu faço agora eu pauso aí eu conecto aqui e dou um clears aqui e aqui né isso que agora a concentração de baixar a temperatura é aqui ó ó a temperatura aqui agora ficou em 8 graus vamos ver o que acontece agora se eu soltar aqui vai ter aquele aumento repentino né qual que é o problema aqui eu acho que quando der reload no jogo nós vamos ter problema aqui é possível tanto é que eu vou manter até aberto por enquanto se eu abrisse esse cara consegue chegar até aqui em cima dá pra pôr um armazenamento de 20 toneladas ali em cima né porque aqui só cabe mil quilos tá por enquanto só por segurança eu vou deixar desligado aqui certo pra gastar o que tem aí de enxofre e aí depois provavelmente eu farei um armazenamento aqui ó cabe dois aqui na verdade cabe 40 toneladas se eu tirar esses dois blocos aqui e colocar dois armazenadores um aqui e um aqui ó só que os duplicantes não conseguem passar aqui meu Deus esse episódio tá infinito e um aqui vamos ver aqui enxofre e aqui enxofre só que esse aqui é a prioridade tem que ser mais alta que a deles vamos ver agora para de entrar aqui pomba certo agora aqui nós estamos falando de né 40 toneladas acumuladas 17 graus mais ou menos ali 18 19 é muita temperatura se a gente tivesse diminuído primeiro a temperatura do enxofre até o limite né que é 125 da turbina seria até melhor realmente dá para fazer isso aqui ainda só que se eu tirar essas duas paredes aqui ó eu consigo fazer isso que eu estou falando mas se abaixar demais tem como abaixar demais não tem né acho que é isso mesmo acho que é removendo essas duas paredes aqui eu resolvo esse problema porque aí eu baixo a temperatura desse enxofre aqui que está 162 está faltando o lagalarta aqui roubado pronto livrei uma grande área da base que ficou durante quase mil ciclos aleluia isso aqui eu já posso começar a tirar né tira aqui aí eu vou tirando aqui aos poucos e aí libera essa área aqui para mim show muito bom fazer até que eu não fazer um episódio longo assim finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio aqui ainda está com problema de temperatura corporal porque a água ainda está encostando aqui né tem água 68 graus aqui mas já está diminuindo já aí ó inclusive deixa eu até escavar aqui para essa água descer depois e escavar aqui ó certo pronto seca tudo um pouquinho vai dando jeito tá vendo tem que ver que é muito desesperado calma gente calma as coisas vai se ajeitando finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end tem que ver tem que ver